Onda Esporte! Opa, salve, salve! Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022, seguindo a regente ao signo de câncer, estamos na estação inverno e a fase da lua, a lua crescente por aqui. Nós estamos de volta com o nosso bom e velho Onda Esporte. Não, velho não, né? Aí também não. Fala comigo, Mari! Oi, Gabs! Oi pra todo mundo que tá aí do outro lado, que curte esporte. Agora chegou a hora da gente falar sobre tudo que rolou no final de semana, hein? E junto com a gente aqui, nós temos a honra, né, de ter ela aqui todos os dias com a gente, Roseli Amorim! Bom dia, Mari! Bom dia, Gabriel! Bom dia a todos os ouvintes! É isso aí, bom dia nada, boa tarde, mas não é dia, né? Enquanto é dia, é dia, Roseli! É isso aí! Então, boa tarde a todos vocês, um prazer estar aqui para mais um Onda Esporte. Hoje nós estamos, tem aquele reverbo aqui, ah, eu liguei o microfone individual pra ela. Ó, que chique! Hoje a voz vai estar top aqui. Show de bola! Vamos falar então do Cruzeiro, do Atlético, vamos falar um pouquinho também aqui de ginasta, hein? Ginástica? Ah, o que mais, hein? É Fórmula 1. Fórmula 1 que rolou também no final de semana. Ih, eu fiquei sabendo que o Hulk deu uma peitada lá no Daronco, hein? Teve Corinthians e Flamengo também, que a gente vai falar. Coringão! O que mais, hein? Vixe, teve um monte de coisa, vamos lá. É, e também é Fórmula 1, né, que aconteceu esse final de semana. É isso mesmo, Rô. Olha só, então vamos começar falando aqui do Atlético Mineiro. É isso aí, vamos lá, Gabriel. O Galo recebeu ontem o São Paulo, lá no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ficou no 0x0. Como falamos, sexta-feira, os dois times tinham seus desfalques, mas o time paulista estava mais descaracterizado. Eram 11 jogadores fora, sendo 5 por suspensão e 6 por lesão. O Atlético era favorito para ganhar o jogo, por estar jogando dentro de casa e tendo a volta de jogadores que estavam lesionados. O tricolor paulista entrou com muitos jovens das suas categorias de base para suprir as ausências dos desfalques. E Rogério Senne decidiu por uma formação com três zagueiros para segurar o Galo e conseguiu. O primeiro tempo foi muito truncado, com pouquíssimas chances de gol para os dois lados. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, a situação mudou um pouco. O técnico atleticano, Turco Mohamed, fez alterações para deixar o time mais ofensivo e conseguiu mais ações de ataque, com chances mais claras de gol, deixando o jogo mais aberto. Também abriu espaço para o São Paulo atacar, mas nenhuma das chances resultou em gol e o empate manteve o Galo na terceira posição, desperdiçando a chance de empatar em pontos com o líder Palmeiras, que também empatou no jogo contra o Fortaleza. Agora o Verdão tem 30 pontos e o Galo 28. Além dos dois empates, o Atlético Paranaense, que era o segundo colocado empatado em pontos com o time mineiro, perdeu para o Goiás no sábado e caiu para a quinta posição. Quem assumiu a vice-liderança foi o Corinthians Damari. É ele mesmo que venceu o Flamengo ontem por 1 a 0. O jogo dos milhões entre as duas maiores torcidas do país, que irá se repetir nas quartas de final da Libertadores. O Timão agora tem 29 pontos, então está na frente aí do Galo apenas 1 ponto e abaixo do Palmeiras também 1 ponto. Pois é, estamos ali, correndo, fungando no cangote de vocês, hein, palmeirense? Vocês não amarram as carças para vocês verem, não. Ai, ai, mas ó, fiquei sabendo que nesse jogo do Atlético teve treta, viu? Teve briga ali, o Hulk e os dois fortões, né, os dois Hulk, um de cada lado. É isso aí, Mari. O maior destaque no jogo do Galo, então, foi uma polêmica do craque do time. O gigante Hulk com o árbitro do jogo, também gigante Anderson Daronco. Aos 38 minutos do segundo tempo, Hulk entrou na área conduzindo a bola e o zagueiro Miranda, do São Paulo, entrou forte para tirar a bola e derrubou o atacante, que ficou desesperado pelo árbitro não ter marcado o pênalti. O VAR analisou o lance por três minutos e concluiu que a decisão feita por Daronco no campo era correta. O jogo seguiu para um escanteio do Galo, que cobrado por Nacho Fernandes para dentro da área, o zagueiro alvinegro Igor Rabelo cabeceou para o gol e o defensor São Paulino Luizão interceptou a bola com o braço. Mais uma vez, o juiz da partida mandou seguir e, mais uma vez, muita reclamação de todo o time do Galo. E o VAR analisou o lance e mandou seguir sem pedir para o árbitro rever o lance. No replay, claramente, a bola pega no braço do defensor, mas a justificativa, segundo os comentaristas de arbitragem da transmissão, é que o braço do defensor não estava completamente aberto e o desvio foi feito antes, foi muito em cima do jogador, não dando tempo do recolhimento do braço. São polêmicas, né, gente? Mas o choro é livre, viu? A galerinha está triste ali, viu? E é o seguinte, depois do empate, o Hulk relatou que o juiz falou com ele em tom de ameaça, viu? O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, também foi aos microfones após o jogo e disse que há possibilidade do clube de pedir que Daronco não apite mais partidas do Galo. Aí o Hulk falou assim, ó, quando estava acabando o jogo, ele falou assim, abre aspas, cuidado com o que você vai falar lá fora. E aí o Hulk perguntou por quê? E ele respondeu, porque não é o último jogo que eu vou apitar de vocês. Isso é uma ameaça ou não? Eu não sei. Mas, diante dos quatro filhos, né, foi a conversa que eu tive com ele ali, a relegou o Hulk em saída do campo. Então, vamos ver o que vai dar isso. Isso ainda vai dar muito pano para a manga, né, gente? Com certeza, viu, Mari? E o presidente do Galo, Sérgio Coelho, também falou sobre a polêmica da arbitragem. De forma geral, o Atlético está muito insatisfeito com a arbitragem. Durante o Campeonato Brasileiro, o Atlético foi prejudicado diversas vezes. Foram diversos jogos que não usaram o mesmo peso e a mesma medida. Contra o Goiás, deram um pênalti que cabecearam no braço do Arana, a 30 centímetros dele, e deram um pênalti. O Danilo, lateral esquerdo do Goiás, agrediu o Guga e não foi expulso. Contra o Bragantino, outro lance horroroso. Vai somando os pontos aí, disse então aí o presidente do Galo. É isso aí. Vamos ver o que vai rolar, né? A gente, com certeza, muito em breve, nós vamos ficar sabendo o que eles decidiram sobre essa arbitragem e tudo mais. Mas vai ter muito blá blá blá, muito pano pra manga isso aí ainda, viu? Sim, se houve uma certa ameaça aí do juiz, então é melhor ele não apitar jogos do Galo, né? Mas, pelo menos nesse campeonato, não é não, Gabs? É isso aí, né? O Daronco também deu uma entrevista falando que esse diálogo entre o árbitro, o arbitragem e o jogador tem que existir. E falou assim que o Hulk é da paz e é um craque de bola aí também. Ele falou isso aí um tempo atrás lá no Talkin Show. Muito bem. É isso aí, ao Talkin Show, né? É isso aí. Vamos falar então do Cruzeiro? Bora lá! Eu assisti o jogo, hein, gente? Então, vamos falar aí. O Cruzeiro foi até o estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas para encarar o Guarani e perdeu para o time paulista por 1 a 0. O jogo foi pouco produtivo para a Raposa, com poucas chances claras, apesar dos 67% de posse de bola, jogando fora de casa, muitos cruzamentos, mas pouca efetividade no ataque. O time de Campinas também teve poucas chances durante o jogo, mas logo aos 12 minutos de partida, em um ataque trabalhado pelo Bugri, o camisa 10, Giovanni Augusto recebeu a bola do lado esquerdo, cortou a marcação e cruzou para o outro lado da área cruzeirense, para o zagueiro Matheus Ludch, que vinha de trás, embalado, e cabeceou forte, sozinho, sem marcação para a bola quicar no chão e tirar o goleiro Rafael Cabral da jogada, fazendo o único gol da partida. O time do Cruzeiro vinha com confiança de uma ótima sequência de partidas e ótima vantagem na liderança da Série B, mas nos últimos três jogos caiu a produção do time, sendo duas derrotas e um empate, muito por causa de desfolques no time e também por desgaste físico dos jogadores, situação normal pelo excesso de jogos no calendário nacional. E a boa notícia para a Nação Celeste é a chegada de um novo reforço para a Raposa. Marquinhos Cipriano fechou com a equipe e já desembarcou no aeroporto de Confins hoje de manhã. Atacante de 23 anos é mais um dos casos de jogadores brasileiros que voltam ao país de times ucranianos e russos por conta da guerra e a decisão da FIFA de congelar o contrato dos jogadores nos dois países. O jogador deve passar por exames médicos hoje e fechar o acordo para jogar por um ano no time mineiro. Marquinhos foi revelado pelo São Paulo e vendido ao Shakhtar Donetsk em 2018 por 4,5 milhões de reais. Em três temporadas na Ucrânia, o jogador disputou 25 partidas e marcou um gol. No ano passado foi emprestado para o Sion da Suíça e fez 33 jogos e não balançou as redes. O time suíço tinha preferência para comprar o atleta, mas preferiu não manter o atacante. Além do time mineiro, o Atlético Paranaense também tinha interesse em contratar o jovem, mas o jogador preferiu a proposta da Raposa. Segundo ele, o nome de Ronaldo no time pesou para a decisão. Abre aspas. Pesou muito. Quando falaram Ronaldo, a conversa muda. Ronaldo é uma história, é outra história. Um ídolo. Todo mundo conhece ele. Um ídolo não só no Brasil, mas mundial também. Acredito muito no projeto do Cruzeiro, que está crescendo. Fecha aspas. Disse aí, então, o novo contratado aí do Cruzeiro. É isso aí, pessoal. Então, o Bugri ganhou, né, no final de semana. Alô, Dudu e Fábio, dois únicos torcedores do Guarani que eu conheço na vida. Devem estar felizes ali. Os campineiros estão felizes, viu? É isso aí. Que bom, né, que esse jogador chega aí para reforçar o time do Cruzeiro, que já vem bem aí no campeonato pela segunda divisão, né? Vinha, né? Porque já são três partidas que não ganha, né? São duas derrotas e um empate. Deu aquela paradinha. Pisaram no freio aí, hein, Cruzeiro? É, mas mesmo assim, o Cruzeiro ainda está bem ali na tabela, né? Era bom se não perdesse. Mas em futebol, esporte, é assim mesmo. Bom, e sabe quem vai reencontrar o Cruzeiro agora em um próximo jogo? O goleiro Fábio, né, que está no Fluminense. Cruzeiro e Fluminense. Então, Fábio volta ao Mineirão. Palco de sete títulos e 18 pênaltis defendidos. Então, o goleiro fez aí mais de 900 jogos pelo time mineiro. E vai se encontrar aí, né, com a torcida no gigante da Pampulha. Olha, olha. Mais um grande jogão de bola, né? Cruzeiro e Fluminense. Com certeza. E o Guarani ficou com... Chegou aos 17 pontos, deixou a vice-lanterna, mas continua lá na zona de rebaixamento. E o Cruzeiro, com 38 pontos, segue isoladíssimo na liderança. E todo mundo pensava que o Fábio nunca ia deixar o Cruzeiro, né? É. Pois é. Eu vi ele mostrando numa live, o Roseli, a casa dele aqui em Belo Horizonte. E os títulos que ele tem na garagem. Ele coloca os títulos na garagem. Ah, hoje eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Sim, era o ídolo, né? Era um dos ídolos do Cruzeiro, né? Mas foi o Cruzeiro cair, ele vazou? É, né? O pessoal falou, ó, eu tenho a minha proposta. Vocês querem... Vão querer continuar o contrato. Exato. Aí, mas o Ronaldo falou, poxa, por esse valor aí, meu amigão, não vai ter jeito. Mesmo sendo o ídolo da torcida, no final das contas, ele que manda mesmo, é famoso... Faz-me rir. O famoso faz-me rir, né? A bufunfa ali. É isso aí. Aí falou, não, então não vou assinar o contrato, não. E aí, ficou livre, né? E o Fluminense foi lá e pode achar que eu pago. É, é verdade, gente. Aí não tem jeito não, viu? É isso aí. Vamos aguardar aí, então, cenas dos próximos capítulos, não é mesmo? É isso aí, menina. Bom, e vamos falar agora de ginástica. Eba, ginástica rítmica. Isso mesmo. O Brasil segue no topo das Américas na ginástica rítmica. Na noite da sexta-feira, o conjunto brasileiro conquistou o ouro do geral no campeonato pan-americano pelo segundo ano seguido. Competindo em casa no Rio de Janeiro, o Brasil ainda faturou a prata no individual geral com Giovana Santos da Silva e a prata por equipes. Os resultados garantiram o número máximo de vagas para o Brasil no Mundial de Sofia em setembro, primeira competição pré-olímpica. Formado por Maria Eduarda Aracaqui, Débora Medrado, Nicole Pírcio, Gabriele Moraes da Silva, Giovana Oliveira e Bárbara Galvão, o conjunto brasileiro superou os principais rivais do continente, assim como em 2021, quando se garantiu nas Olimpíadas de Tóquio, somando 62,2 200 pontos. O Brasil ficou à frente do México, 60,550 e dos Estados Unidos, 47,850. Meu Deus! Estamos em um momento especial competindo na nossa casa e foram dois dias muito produtivos. Temos as finais e nós queremos melhorar ainda mais as nossas coreografias. Tivemos pequenas falhas que vamos corrigir, disse a treinadora Camila Ferezim, referindo-se às decisões por aparelhos deste sábado a partir das 16h30 com transmissão ao vivo do Sport TV 3. O Brasil teve a melhor nota na prova de cinco arcos, 33,150 pontos, e ficou dois décimos atrás do México na série mista, prova com bolas e fitas, com 29,050 pontos. Nas Olimpíadas, apenas a prova geral é disputada. Na individual geral, Giovana Santos da Silva, que competiu as Olimpíadas pelo conjunto brasileiro, ficou com a prata ao somar 113,750 pontos. Só ficou atrás da americana Evita Griskenas, 115,800, e a canadense Carmel Kalema completou o pódio, 113,600. Na prova por equipes, que soma os resultados individuais, o Brasil faturou mais uma prata, com 280,850 pontos, ficou atrás apenas da equipe dos Estados Unidos, 285,850, e Canadá completou o pódio, 279,950. Cada uma das três equipes garantiu duas vagas individuais para o Mundial de Sofia. Brasil fazendo bonito, né Mari? Lindo, gente! Eu adoro assistir ginástica. É muito lindo. Eu adoro, eu acho lindíssimo, e essa, a Giovana, ela competiu no Panamericano com a música Rajadão, da Pabllo Vittar, deu um show de bola, foi linda a apresentação dela, eu já assisti várias outras vezes, depois da hora que ela ganhou, e olha, parabéns para as meninas da ginástica do Brasil, viu gente? A gente sabe que aqui no Brasil tem alguns esportes que são meio esquecidos assim, mas elas vão lá e elas dão duro, e todo ano tem alguma brilhando em algum lugar, principalmente em Olimpíada, Panamericano, não tem para a gente não, viu? Fora o tanto de lesão também, que essas meninas, né? A dor que elas sentem o tempo todo, é muito impacto, né? Elas estão lá, lindas, trabalhando aí, né? E o microfone caindo, descendo. É isso mesmo, e ela tem só 20 aninhos, viu? E ela é mineira. Olha só! Ela é mineira, de uma cidade que chama Pinheiros, aqui em Minas Gerais. Ah, isso aí, então. Parabéns aí a Giovana, e muita sorte aí nos próximas competições. Tá certo, então. Hora do intervalo comercial, e a gente volta aqui com o nosso Onda Esporte já, já. É um minutinho só. Na verdade, são dois minutinhos, tá bom? A gente se fala aqui, ó, depois desse intervalo comercial, vamos falar da Fórmula 1 para vocês. Muito bem, estamos de volta, falando de futebol, Fórmula 1, e um monte de coisas legais para vocês. Aqui, ó, na sua show, show de bola. Por aqui estamos nós, nesse início de tarde, com o nosso Onda Esporte. E agora a gente traz para você o destaque da Fórmula 1. Rapaz, o bicho tá pegando na Fórmula 1 também, hein, Mari? Nossa Senhora! Ontem foi assim, ó, você piscava, tinha uma ultrapassagem de algum lugar, de alguém ali. E foi, o bicho pegou, viu? É, e o Charles Leclerc, ele pede música, viu? Com três ultrapassagens em Verstappen e vence o GP da Áustria. Ele dominou o GP da Áustria de 2022. É verdade que largou atrás, mas caçou Max Verstappen o quanto quis em Spielberg. Passou três vezes. Carlos Sainz sofreu estouro de motor. A chuva que foi imaginada para o fim de semana não apareceu, mas era dispensável. O GP da Áustria deste domingo 10, realizado na pista de Spielberg, o Red Bull Ring, teve seus méritos próprios. Se a corrida sprint não permitiu que fosse posta em prática a briga entre Ferrari e a equipe da casa, a corrida oficial deu várias demonstrações de que o time italiano era capaz de duelar. Mais que duelar, Charles Leclerc engoliu Max Verstappen e, enfim, interrompeu a sequência de azar na temporada. Leclerc venceu o GP da Áustria. Os dois se encontraram mais de uma vez na corrida. Verstappen defendeu na largada e se manteve na frente nas primeiras voltas. Mas Leclerc nunca ficou um segundo longe. O ataque era questão de tempo e veio na volta 10 sem sucesso. Na 12, inapelável ultrapassagem. Duas depois, Verstappen parou nos box para colocar pneus duros. E quando Leclerc parou, 13 voltas mais tarde, estava em segundo. Não havia problema, porque tinha pneus mais novos e voltaria a atacar para ultrapassar na 34ª. Leclerc e a Ferrari eram simplesmente rápidos demais, sobretudo nas retas. Depois de mais uma janela de ida aos boxes e estratégias distintas, Leclerc teve de novo de ultrapassar perto das 55. Dava para pedir música com três ultrapassagens. É isso aí. Muito legal. Ganhando aí então, né? O GP da Áustria. Pois é, e eles arrasaram na casa da Red Bull, né? Eles são assim, os principais concorrentes na Fórmula 1. A Red Bull e a Ferrari. E aí não deu para a Ferrari não, viu? Não deu não. Não, na verdade não deu para a Red Bull, né? A Ferrari que ganhou. É, porque a Ferrari estava com ele aí. O pessoal jogando vermelho lá na festa laranja. É isso mesmo. E foi, olha, foi uma corrida cheia de coisas, viu pessoal? Todo mundo achou que fosse chover, porque quando começou tinha uma probabilidade de 20% de chuva, né? E geralmente quando tem probabilidade, mesmo que pequena, chove. Nada, nada. A chuva não apareceu e foi um show de ultrapassagens, viu? Foi uma bela corrida, uma bela Fórmula 1. E o Lewis Hamilton resistiu e completou o pódio aí, ajudado pelos problemas de Sainz e o toque entre George Russell e Sérgio Pérez na primeira volta, que reforçou o abandono do mexicano. Russell foi o quarto, seguido por Esteban Ocon, Mike Schumacher, Lando Norris, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Fernando também, que chegaram aí o Fernando Alonso. O Verstappen ficou com a volta mais rápida. Então, a temporada 2022 da Fórmula 1 continua daqui duas semanas, entre os dias 22 e 24 de julho, em Paul Ricard, no GP da França. E maravilhoso, né? Eu assisti o GP, foi muito bom. Gostei bastante, viu? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos, né? Eu não entendo muito bem dessas pontuações na Fórmula 1 e tudo, mas enfim. Eu gosto de ver os carrinhos passando lá. Pena não termos nenhum brasileiro aí nos representando, né? É isso mesmo, viu? Agora, olha, vou falar uma coisa pra vocês. O Rodinei é nosso. Do Flamengo. Ué, fez um gol contra que deu a vitória pro Corinthians, né? Rodinei é nosso, galera. É isso, tá vendo aí? O Corinthians, então, como disse aí, as torcidas de milhões, né? O jogo de milhões, né? Com as super torcidas. E deu o Corinthians aí, então, nessas quartas de final, não é isso? E eu vou falar uma coisa. Eu sou corintiana, mas eu não acreditava na vitória do Corinthians em cima do Flamengo. Tendo em vista o elenco do Flamengo e o elenco do Corinthians e o quanto o Flamengo tem jogado bem nas últimas partidas, eu mesmo não acreditava, não. Mas aí teve o Rodinei, nosso amigo, né? Que pôs o pezinho lá, ó, e falou, opa! Peraí que eu vou dar uma forcinha. É isso mesmo, ó. Não conta pra ninguém, não. Não conta pra ninguém que fui eu. Os paulistas encostaram no topo da tabela do Campeonato Brasileiro com 29 pontos e puseram fim a um tabu que já durava nove partidas sem ganhar do rubro negro, né? Fazia nove partidas que o Corinthians ali perdia pro Flamengo. Agora falou, não, não vem com essa não, cariocas. Fica ali. É isso aí, mais um clássico aí do futebol, então deu Corinthians, minha gente. Então é isso aí, o Coringão, ó, venceu o Flamengo aí nesse clássico e agora bora continuar com a torcida aí pro próximo jogo. Ok? Ah, e ainda voltando lá da... falando da Fórmula 1, é, e o pessoal tá reclamando que já é o quarto abandono em 2022. Então, pessoal, o Sainz, né, lamentou aí o prejuízo, porque o carro dele acabou pegando fogo, cara. Então, ó, quarta desistência e é isso aí. O bicho tá pegando fogo, realmente, na Fórmula 1. Pois é, pegou fogo dessa vez. Na passada, a gente falou aqui, a semana passada, que teve, né, um capotamento e tal com o chinês lá, mas tá tudo bem com ele, ainda bem. Mas, mesmo assim, o grid tá feio o negócio lá, viu? E ainda falando aqui da Fórmula 1, tem um ex-chefão aí da Fórmula 1 que tá... que é indiciado, né, por sonegar aí, supostamente, 2,5 bilhões. Eita! Então tá na mira do governo aí, nossa senhora. É dinheiro, hein? É muito dinheiro, viu? Bens a Deus. E, gente, os próximos jogos do Clube Atlético Mineiro, tá, serão nesta quarta-feira, 13h, às 21h30min, é o Atlético contra o Flamengo. No domingo, às 18h, domingo 17h, o Atlético contra o Botafogo. Então, nós podemos aí aguardar, né, que vai ter aí muita torcida aí pro Galo sair bem aí contra o Flamengo, né? Porque... É mais um jogaço, né, cara? É um jogaço. E a gente torce bastante aí nesta quarta-feira, então, às 21h30min, aí pela Copa do Brasil, às oitavas de final. E o Cruzeiro entra em campo amanhã contra o Fluminense a partir das 21h. Então, você que torce aí pra Raposa, é hora de fazer suas torcidas fazerem as suas apostas aí, ok? Muito bem, Gabigol. É isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, da nossa resenha esportiva aqui, né, falando de várias modalidades aí de esportes. Hoje foi muito proveitoso nessa segunda-feira, foi a rodada sensacional aí no final de semana, né, com muita emoção, né, Mari? Rolou muito esporte no final de semana e é uma delícia, né, porque a gente tem um monte de material aqui pra conversar com os nossos ouvintes maravilhosos. Não é? É isso aí, amanhã a gente volta a partir de meio-dia e meia aqui na programação da Onda Oeste com o nosso Onda Esporte, ok? Ok!